E aí galera, beleza? Mais um vídeo aqui do canal Criando pro Hobby. No vídeo de hoje galera, eu quero estar falando pra vocês, tô me preparando aí pra viagem. É aqui ó, como vocês podem ver as aves estão aqui. Eu fiz uma limpeza geral aqui no viveiro, tirei os puleiros, os balanços, tirei tudo aqui, vocês podem ver. Espero que vocês entendam, eu tô fornecendo hoje couve e cenoura pra dar uma fortalecida. O alho, hoje é o dia de tirar, eu vou deixar mais 4 dias. Eu fiz um vídeo que eu falei de 2 semanas, isso é certo, porque isso vai ser seu cotidiano. Se você quer evitar doenças e você não viaja, algo do tipo, é de 2 em 2 semanas mesmo, tá? Então, o meu caso aqui é porque eu vou viajar logo. Então, eu vou estar aqui ó. E também o remédio pra sarna, o alho já é pra sarna, mas eu vou passar aqui nesse puleiro aqui. Então, quem pisar aqui vai pisar no remédio, vai melecar um pouco. E sem contar que depois que eles pisarem lá, vai melecar lá também, entendeu? Aqui minhas aves, pra quem não conhece todas as minhas aves, olha. Pra quem não me conhece, pra quem não me conhece, pra quem não conhece as aves, eu tenho bastante aves. Olha aqui, o filhote tá ali, ele já sabe comer e por isso que eu coloquei já, porque eu tava esperando o filhote aprender a comer já. Aí, se ele começasse a comer, eu já ia ter que soltar ele aqui no viveiro. Gravar com o trifer é muito melhor galera, treme menos do que antes. É diferente gravar com o trifer. Tô me acostumando ainda, regulando ele ainda, então eu espero que vocês entendam. Então, bora botar aqui a couve e vou mostrar ali esse comendo pra vocês. Deixa eu posicionar aqui o trifer. É um daqueles trifer pequenininhos, básicos mesmo, tá galera? Paguei, se eu não me engano, 15 reais. Eu não sei, gastei mó dinheiro lá. Ai, vai ganhar meu relógio todo, Jesus. Comprei até um relógio lá galera, olha que bonitinho. Bem simples, um relógio bem simples. 180 apenas, tá tranquilo. Então, eu vou posicionar a câmera aqui, esperando com que eles comam logo. Beleza? Vou mostrar esse comendo pra vocês. Deixa eu fechar aqui, peraí. Vai ter um pouco de barulho de fundo, mas é assim mesmo. Então galera, é aqui, eu vou ter que, infelizmente, vou ter que dublar galera. Eu já gravei bastante vídeos e tô armazenando pra vocês. Essa ave desceu, basicamente quase só. É, ela desceu e depois foi começando a descer mais. É, essa aí é um dos filhotes da... Da Celeste, tá? É, comenta aí, número 1, qual é a mutação dela. Que eu vou saber que é a mutação dela. Que eu tô querendo fazer um vídeo falando das mutações das aves, beleza? Comenta aí. Então, aí tem o Adão, que é o filhote, é o pai dela, também. Aí a partir daí vai começar a descer um monte de aves, tá? Aí desceu, vai descer mais um filhotinho, que é o filhote da Celeste. Que eu tô vendo aqui pela imagem. Ele desceu aí... Não, não. Esse aqui é o Kikito. Ele é... Esse eu sei a mutação. Ele é o Azul Celeste. Que contém Gonday Face. Uma ave muito bonita. E galera, no próximo ano eu tô querendo tirar alguns filhotes dele com a... A Lua. Que eu nome... Eu e meu irmão nomeamos ela. Que é a branquinha, né? Ela não é branca. Ela é mais um azul diluído. Meio branco, sei lá. Eu não entendo muito esse negócio de mutação. Então eu não quero ficar falando pra não fazer efeito também, né? É... Eu tô com 12 aves. Eu tô me preparando pra viagem. Então... É muito importante eu tá prevenindo minhas aves. Nessa salada aí não tem alho dessa vez. Porque eu já... Faz uns 4 dias que eu fiz um vídeo falando das importâncias do alho. Se eu não me engano foi uns 4 dias. E eu tô fornecendo agora sim o alho. É... Então... Eu espero que vocês estejam curtindo realmente os vídeos. Eu não sei se o dia, a data, a hora que esse vídeo vai sair. Aí ó. Agora como vocês podem ver. Quando um desce, a maioria desce. Então... Se você tem uma ave que come basicamente tudo. Porque esses filhotes agora eles gostam de tudo, véi. Eles comem qualquer coisa que colocar ali eles comem. Menos pedra, né? Até pedra eu acho que eles começam a beliscar. É doideira. É... Eu comprei essa ave aqui da frente. Que o Yuri falou que era... É um branco... Branco diluído. Alguma coisa de fator aí. Que ele não é branco mais. Ele ficou com esse tom amarelado. Então tem a chance de quando tirar o filhote. Talvez saia um branquinho, né? Seria legal. Mesmo eu não gostando da cor branca. Seria meio inesperado. Eu já nomeei esses dois filhotes. Aquele lá da frente lá é a Jade. E essa aqui de... Não. Aquela lá de trás é a Jade. E essa aqui da frente é a Safira. Então esses são os nomes. Safira porque ela tem esse... Essa asa mais preta do que a outra. Eu falei... Ah, vou nomear de Safira mesmo. E vai ficar legal. É... Pegamos 770 inscritos. Não. 770. 712 inscritos. É, galera. Então eu fui me preparando aí. Me preparei por bastante tempo. Pra não ficar muito atrasado. Aí eu coloquei eles aí pra evitar um pouco de brigas, né? E tal. Então, galera. Eu organizei em seis puleiros. Os dois maiores puleiros estão em cima. Porque eles gostam mais do alto. Pra evitar brigas, né? Porque a briga, nossa senhora, em um local pequeno com muitas aves é complicado. E também eu vou estar colocando um remédio no puleiro. Eu acho que eu já falei isso no vídeo. E... A Patia tá evitando um pouquinho da sana, né? Quem for beber água vai passar o pé ali naquele puleiro, entendeu? Então... Aqui, ó. Como tá a criação mais ou menos. Eu tô com bastante aves, galera. Aqui eu tenho a Celeste aqui na frente. O Adão. A Safira. A Jade. Esse aqui eu vou estar nomeando de... Jordan. Não. É. Jordan. Aqui. O pai dos filhotes que saiu essa... Uma semana atrás. Um mês, ó. Uma semana. Um mês atrás. É... O Adão. E esse amarelo aqui é o Jordan. Antes eu não ia falar o Jordan. Só que aí eu falei... Ah, o Jordan não combina muito com ele. Aí eu coloquei Adão. Eu ainda tô pensando... Ali, ó. Aquela branquinha ali... Eu não sei se dá pra você perceber a coloração dela. Ela... Eu tô chamando ela de lua agora. Aqui o meu Azul Celeste é poder face. Meu Azul Celeste é GF. Pronto. É mais fácil. A Eva. Meus filhotes. Então a criação tá bem pequena até o momento, né? Eu tenho uma criação bem bonita. Só que tá bem pequena no momento. Tem muitas aves amarelas. Eu vou mais pra frente. Pensar em me desfazer de algumas aves amarelas. Não é uma ave feia. Mas eu tô com bastante. Eu quero trocar as cores. Tem umas cores diferentes. Se eu vender uma ou duas... Ih, o tripel tá caindo aqui, galera. Se eu vender uma ou duas, eu consigo tá comprando mais aves coloridas. Mas isso, deixa lá pro próximo ano e a gente vai vendo. Esse macho aqui eu achei uma relíquia, né? Eu achei ele bem bonito. Agora que eu fui saber que ele tinha um negócio branco. Um negócio de iluição branca. É, então esse foi o vídeo. Se você curtiu, deixa o seu like. Se inscreve no canal. Valeu. Falou. Falou.